Bom, Arlindo, com relação ao positivismo, eu digo para vocês o seguinte, quando as pessoas me perguntam por que o Brasil está nessa situação precária que está, por que nós estamos vivendo tanta angústia, tanta dificuldade no nosso país, por que as instituições públicas não funcionam, por que a política não funciona, por que essa república corrupta acontece, não é? E eu digo para vocês, a origem de tudo isso, a causa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, dessa falência do Estado, da falência do governo, da falência da política, da governabilidade, é tudo culpa do positivismo. Uma palavra esquisita que ninguém sabe do que se trata. A maioria dos brasileiros de hoje nem sabe que isso existe, se é de comer ou se é de beber, mas ele existe sim. O positivismo é uma coisa que foi... Alguns chamam de doutrina, outros de filosofia, existem vários grupos, atuando na política ou até no direito, né? Muitos chamam de seita, outros de religião científica, pode ser esquisito, mas muitos falam isso. Mas, na verdade, o positivismo, ele nasceu, ele foi inventado, criado por um cara chamado Auguste Conte. É um francês, ele nasceu na França, por incrível que pareça, em Lima. André, André, só um instantinho. Ô, Marcão, faz um favor, o padre não está conseguindo entrar, entre em contato com ele lá, você pode fazer isso, e dar uma orientação para ele entrar lá, que ele não está conseguindo. Você faz isso, Marcão? Posso, tá. Deixa... Você já marcou a câmera também, peraí. Tá, Marcão, André, pode falar, André. Deixa pra mim, porque se eu fizer algum ruído, pra não tirar a câmera do André. Tá. Ô, Marcão, depois você me ensina... Depois você me ensina como botar a internet, como botar esse hangout no meu computador, porque eu estou usando o celular aqui, aí tem que fazer uma improvisação. Vamos lá, André, continua. Desculpa aí, André. Vamos lá. Como eu estava falando, o Conte nasceu em 1789. Ô, data do canto. Da França. Hã? Ô, data do canto. França, em 1789, bem no ano da Revolução Francesa. 1789. Daí, ele inventou essa linha de filosofia, de raciocínio, que era o seguinte, basicamente se concentrava nisso. Ele renegava totalmente o conceito abstrato, ou seja, o conceito de religião, de moral, espiritual e tudo mais, e somente ia pro raciocínio concreto, ou seja, somente aquilo que a ciência pode provar, comprovar, é que pode ser aceito como verdade. Basicamente isso. Quer dizer, uma negação a Deus, então. Exatamente, uma negação a Deus. Tudo que a Revolução Francesa adorou e colocou em prática, né? Então, esse era o princípio do Conte. Então, podemos dizer que o Conte é um filho da Revolução Francesa. Eu digo, então... E a ideia deles era o seguinte, ele queria introduzir esse sistema de pensamento, de filosofia dele, para todo o planeta, ele queria que todo o planeta se tornasse positivista, todo raciocínio positivista. E a maneira que ele colocou para os seus discípulos seria o seguinte, jamais o positivismo poderia ser aplicado no planeta se existisse monarquias, porque as monarquias não iam permitir que o positivismo emplacasse, que ele acontecesse. Então, a única maneira do positivismo ser implantado no planeta seria através de repúblicas brutais no formato de ditaduras, somente assim. Então, ele pregava que os reis fossem destituídos, aonde existisse, que a monarquia acabasse, até mesmo que fosse pela violência, e se instituísse a república, somente através dele. E com esse pensamento positivista, ele contaminou muitos brasileiros aqui, inclusive foi o Benjamin Constant, um dos caras que ajudou a proclamar a república em 1889. Foi igual. Foi igual, exatamente. O golpe da república. Não, foi igual que ele... Ele conseguiu fazer esse, veja bem, Constant, que ele era o professor da escola de alunos do exército, que nem soldados eram. Ele botou na cabeça daquele pessoal, tudo jovem lá, fez uma rebelião, que eles tinham que proclamar a república. Canto da sede. É, que aquela república feita de acordo com o que Conte tinha ensinado, como que tinha que ser feita, teria um modelo ideal de país. Um país maravilhoso seria o paraíso na terra. E todos aqueles jovens, daquela... 300 caras, nem cadetes não eram. Alunos de escola militar. Não eram nem cadetes de verdade, nem soldados de verdade não eram. Nem tropa do exército pode ser considerada. Molecada, né? Então, aquele pessoal foi feito uma lavagem cerebral naquela gente lá, e eles a fizeram, compuseram uma tropa, e fizeram aquela rebelião e tomaram o poder, aprisionaram o primeiro-ministro e o imperador. E lá, e deram o golpe da proclamação da república. Mas, tudo justamente porque esse pessoal estava lavagem cerebral pelo Benjamin Constant. E quando eles fizeram isso, eles proclamaram a república, eles tiraram todo aquele conceito que a monarquia tinha, de Deus, de religião, Deus acima do imperador, né? Toda aquela estrutura física que era regida pela igreja, porque a igreja, a maioria das repartições públicas administrativas, além de terem os estadistas do império, que eram excelentes homens, grande parte era preenchida por mão de obra da igreja. Eram prestadoras de serviço, como se fossem terceirizados para o império. Todo esse pessoal foi jogado fora, porque eram religiosos, e colocou o pessoal científico do conte, né? Que daí virou, naquele instante em diante, virou um caos tão grande na administração pública e na administração política do Brasil, que ninguém conseguiu mais botar ordem, virou um caos em cima de caos. O princípio está aí, tem muita coisa para dizer, mas assim, para a gente poder jogar um diálogo com o Thiago, com o Fábio, com o Marco, o começo é esse. Mais coisa que a gente vai aprofundar logo da conversa, mas o início está aí. O Antônio, lá de Dracena, né? Nós estaríamos errados também, né? O Antônio...